Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, eu espero que com vocês que esteja tudo bem também. Seja bem-vindo a todos vocês aqui no meu canal Antônia na Cozinha. Então vamos lá gente, para mais um vídeo, vou fazer a minha jantinha e vou mostrar para vocês. Então bora lá para o vídeo. Então gente, para a minha jantinha de hoje eu vou fazer uma farofa de talo de couve. Vou mostrar bem de pertinho, eu cortei ele bem fininho assim, tá bom? Bem fininho. Talo de couve. Vou colocar ovo ali também, farinha né? Uma farofa bem gostosinha. Couve refogada, bife. Essa cebola aqui é para mim colocar na farofa, tá bom? A farinha e o arroz. Aqui que eu vou fazer o meu feijão na panelinha de barro. Aqui nessa panela eu vou fazer a farofa. O arroz. Aqui eu vou fazer o feijão. Como a panela de barro demora mais para esquentar, eu já liguei. E aí quando ela estiver quente eu coloco o olho. Vamos refogar esse talo aqui primeiro. Depois que ele estiver bem macio, aí a gente faz a farofa, termina a farofa, tá bom? Agora o arroz. Eu coloco o alho do arroz depois, gente. Porque eu não gosto de picar o alho primeiro, senão o arroz fica amarelo. Aqui já está a água sentando para não colocar o arroz. Então eu coloco esse aqui de alho e sal. Lembrando que o meu alho não tem muito sal. Tem mais alho do que o sal. Refogar aqui bem refogadinho. Colocar a cebola aqui também. Eu já gosto de colocar a camela toda no fogão. Já faço tudo junto de uma vez. Tem gente que faz um tipo de comida por vez. Aí eu já não gosto. Vou colocar um pouquinho de sazão. Não coloquei tudo. Vai dar a outra metade. Sazão de carne. E também esse sazão aqui que é de alho. Coloquei a metade também. A panelinha do feijão já espantou. Lembrando, gente, quando vocês for fogar feijão na panela de barro. O feijão tomo congelado, descongela ele no micro-ondas primeiro. Deixa ele ficar quentinho um pouco para colocar, tá? Não coloca feijão gelado na panela, não. Agora vamos deixar ele aqui ferver. Aqui eu vou colocar os ovos que eu vou pôr na farofa. Porque aqui já está ficando pronto, tá bom? Eu quebro o ovo assim numa vasilha separada. Para mim não ter perigo de estragar outros ovos, tá bom? Dou uma misturadinha assim nos ovos. Estou usando aqui nessa farofa, quatro ovos, tá bom? Agora eu já vou jogar a farinha. Tem só uma xícara de farinha aqui para não ficar muita farinha. Vou misturar aqui. O bife eu vou fazer por último, para não ficar frio. Abaixa o fogo. Depois que você jogou a comida aqui na panela de barro e feijão, pode abaixar o fogo, tá, gente? Para ficar bem baixinho o fogo. Só o calor da panela vai conseguir já chegar ao ponto. Espera o ovo fritar para vir e colocar aqui. Somente isso. Cebola, tempero. Eu não coloquei cheiro verde porque eu não tenho. Se eu tiver a xícara de colocar... Ah, vou colocar um pouquinho de orégano. Aqui um pouquinho de orégano. Vamos dar uma misturadinha aqui no ovo. Faz um pouco. Eu coloco o ovo por último para não quebrar. Senão ele quebra muito. Minha água do arroz já se perdeu. É bom colocar a água quente no arroz que já adianta o processo. Deixa ver ver e depois eu tampo. Prontinho o ovo. Agora eu vou virar aqui. Uma janta bem rapidinho, gente. Para a janta não precisa a gente fazer muita coisa, né? Já aproveita. Ótimo de tempero. Melhor estraga. Prontinho a minha farofa de talo de couve. O feijão já ferveu. Vou desligar ele aqui. Senão ele vai secar. Tampar para permanecer o calor. Coloco um pouquinho de óleo para mim fazer o bife. Ah, gente. Lembrando que eu gosto de fazer o bife na panela. Para não espirrar gordura em cima do fogão. Isso já... Eu tampo também o bife. Tem gente que fala que fica duro. Mas eu não acho. Coloco tudo aqui também, né? Faço tudo de uma vez. Aqui, gente, eu vou fazer a couve refogada. Coloquei um pouquinho de sal com alho. Para a couve, eu deixo fritar bem o alho. O bife já está ficando bom ali. O meu alho também. Soltinho, do jeito que eu gosto. Agora ficou fritinho assim, né? E solta um sabor melhor. Joga as peças. Minha mão está limpa, gente. Vamos dar uma mexidinha assim com o gato. Agora, se ela não está aqui, eu já vou restante. Vamos jogar restante. Colo é tudo de bom, né? Salada de colo é bom. Mingau de fubá, de coco. Muito gostoso. Vou dar uma viradinha aqui no meu bife. Gente, ele está maciozinho. Não me enxerguei fritar muito. Começou a dar esse fundinho na panela aqui. E já vou pegar a cebola para jogar aqui. A couve já está pronta. O arroz está pronto também. O feijão está pronto. A farofa está pronto. A farofa está pronta. O aumento de frio. Aqui eu vou jogar a cebola. Um pouquinho de vinagre e de maçã. Um pouquinho assim de água. Para dar aquele caldinho. Porque aqui em casa todo mundo gosta de bife assim, gente. Gente, mas está no cheiro. É uma jantinha simples, mas quis mostrar para vocês, tá bom? A pedida aí de uma inscrita aí que falou que gosta de ver eu fazer minha janta. Então está aí o vídeo. Vou deixar tampar aqui por um minutinho. Já posso desligar. Tudo prontinho já. Não reparem. Eu tenho o costume de mãe. Depois do arroz pronto. Mexer ele assim com o garfo. Para ele não ficar grudadinho. Ele fica soltinho. Mania, gente. Cada um tem a sua mania, né? Vou desligar o fogo. Olha aqui, gente, como é que está. Que delícia, olha. Tudo prontinho, ó. A farofa. O arroz. A couve está pronta também. Minha janta está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito desse vídeo da minha janta, tá bom? Não se esqueça, tá? Deixe o seu joinha, seu comentário aí. O que é que vocês acharam? Que Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.